Confira a entrevista de Lédio Rosa de Andrade, candidato do PT ao Senado. Saúde! Bom, eu acho que um senador, ele não pode substituir aquilo que é do governador. E isso o nosso candidato Décio Lima já se propõe a resolver de forma imediata. Mas o Senado é onde se aprovam as leis, inclusive, de verbas que se destinam à educação. E como no Brasil há uma concentração do orçamento na União, há que se fazer novas leis para que esse dinheiro chegue até o Estado de Santa Catarina, como em todos os estados, e fundamentalmente chegue aos municípios, que é onde as pessoas estão e onde as pessoas precisam ser atendidas. Essa é uma função do senador, defender o Estado de Santa Catarina, em consequência, defender o povo de Santa Catarina. Por isso, tem que ser uma atuação muito firme na redistribuição das verbas públicas no Brasil. Segurança! Olha, a segurança, se você for falar de forma séria, sem populismo, para agradar o eleitor, a segurança se resolve com educação, com saúde, com emprego e com políticas sociais. Os países que fazem isso, como Suécia, Suíça, Islândia, Noruega, Canadá, estão fechando presídios, porque não tem presos para colocar. Claro que o Brasil hoje vive uma situação de pré-guerra civil, de muitos homicídios, e isso faz com que tenha que ser aplicado verbas em penitenciárias, em policiamento e questões deste tipo. Mas são medidas momentâneas, tópicas. A longo prazo, somente o bem-estar social, somente a justiça social é que já foi provado como eficaz para resolver definitivamente, conclusivamente, o problema da violência. Fora disso, é tudo paliativo. Eu sou professor de Criminologia da Universidade Federal de Santa Catarina, estudo isso a fundo, e a solução é justiça social. Educação! Bom, a verdade é que Santa Catarina e o Brasil, como um todo, estão perdendo constantemente naquilo que a política pública com o atual governo Temer. E a educação é talvez a área mais atingida. Eu sou professor universitário concursado e vejo fim de Bolsas de Estudo, do fim do Fies, fim do ProUni, no sentido de cada vez mais exclusão e permitir que só famílias ricas ponham seus filhos em universidade. E o Senado tem que trabalhar para reverter essas políticas que são feitas atualmente e voltar a fazer as políticas de inclusão social. Eu, como professor da UFSC, só dava aula, com as raras exceções, para rico e branco. Com o governo Lula, começaram a entrar pessoas afrodescendentes, índios, as pessoas vindo do ProUni, pessoas com Fies, que permitiam que famílias mais pobres tivessem seus filhos na UFSC. Isso tudo tem que voltar e é urgente que volte. Infraestrutura e pacto por Santa Catarina. Bom, veja bem, no Senado, todas as questões orçamentárias passam por ali. São debatidas e são aprovadas ali, como no Congresso, como um todo. Então, um senador comprometido com esse tipo de política, que é a redistribuição da verba pública, tem muita coisa a atuar. E diga-se de passagem que nos governos do PT isso foi feito. O nosso ex-governador, hoje candidato a senador por um outro partido, governou com muito dinheiro que veio do governo federal, que era um governo do PT. Então, isso tem que voltar. Porque o Brasil, hoje, com o atual governo federal, está dando marcha ré. As políticas públicas estão parando, as estradas estão parando. E nós temos exemplos ao contrário. Veja, por exemplo, a Pronte de Laguna, que foi feita em apenas dois anos, com verbas públicas destinadas e aplicadas aqui em Santa Catarina. Prioridades. Eu tenho três grandes prioridades. A primeira é resgatar a dignidade da política. Nenhum país se desenvolve quando um político é sinônimo de ladrão e corrupto. E os políticos têm que fazer para merecer. A segunda grande bandeira que eu tenho é barrar o desmonte dos direitos brasileiros. O cidadão brasileiro tem perdido os direitos no Congresso, direitos que vêm desde Getúlio Vargas. Isso tem que parar e é urgente. E a minha terceira grande bandeira, uma vez parado o desmonte dos direitos, é você criar novos direitos. Fazer aquilo que o Brasil precisa para evoluir. Fundamentalmente a reforma política e, mais do que tudo, a reforma tributária. Porque é através da reforma tributária que você faz justiça social. E os tributos no Brasil penalizam o produtor, penalizam o trabalhador e facilitam a vida do especulador. Isso tem que acabar porque uma nova política tributária poderá fazer do Brasil um grande país e nós temos tudo para sê-lo.